Oi, eu sou a Tatiana e você está assistindo a TV Transamérica. Aprenda violão e guitarra na The Music House. Estilos variados, aulas presenciais e pela internet. Método aprovado pelo MEC, reconhecimento internacional com 31 anos de tradição. Atualmente com 18 mil alunos, a The Music House é a maior escola online do mundo. Acesse o site www.themusichouse.com.br ou entre em contato através do telefone 3027-2208. Descubra um novo universo aprendendo música na The Music House. O nosso negócio é passar os DVDs aqui. Não vai ser meio complicado para a gente passar o clipe do Choke hoje. Mas vocês conferem aqui no MySpace deles. Eu já deixei carregando aqui para mostrar um pedacinho. Está aqui. Cannibal Holocaust aqui. É, comédia. Todo em animação, né? Olha aqui. É legal ver o Tony ali de animação. Claudinho, graças a Deus pra caralho. Pira pra caralho. É legal que ficou tipo... Na animação me lembra um pouco aqueles do Gorilas assim. Eu também achei, cara. Então quem fez é o René, que é um brother nosso. René Singer. Que fez aí e tal. Pô, ficou bem legal. Eu também achei isso com Gorilas ali. Você não tocava na banda? Tocava. Porque na realidade ele estava quebrando um galho para a gente aí. Estava nessa transição. Ele quebrou um galho para a gente aí. Deu uma força e tal. E na época também a gente estava vendo os esquemas do CD. E como ele trabalha com esse lance gráfico e tal. Pô, ele teve a ideia. A gente achou bem legal. Porque a gente não queria fazer um clipe... A gente tem outro clipe já de banda tocando. Aquela coisa que todo mundo faz. Ou show ou estúdio. Então eu falo, pô, fazer um clipe diferente aí e tal, né? E como essa música é uma regravação, assim... Ficou bem do caralho, assim. É uma coisa bem diferente, né, cara? Puxou bem a atenção, assim. E ele tem alguma historinha no clipe, assim, cara? O que que se passa, assim? Ou é só mais, tipo... Aleatório as animações? Ou tem alguma historinha, assim, no clipe mesmo? Não, tem a ver com o lance do clipe mesmo. As letras e tal com a letra, né? Foi ver ele passar no hospital, hospício ali. É que... O Locaust também. É que o Locaust é uma letra, quando eu fiz, assim, é uma letra meio que um paralelo com o lance do Carandiru e tal. Um massacre, assim. Parecia uma coisa absurda e desumana, mas, pô... Arrolou várias cores. E o bonezinho verde até aqui, né? É, né? Putz, os caras da Franásio vão mexer o saco, cara. Tá certo. Aqui eu até na animação, aí, ó. E daí passa o lance da letra, porque parece absurdo, mas tem coisas piores que o filme, que o nome... Esse é o nome de um filme, aquele Locaust, né? Fim bem clássico de terror, assim. Então, a ideia era fazer um paralelo com a letra, coisa real, com uma coisa meio fictícia, assim, né? Aí, por isso que foi o lance da animação. Pô, legal, meu. Então, galera, confiram. Vocês estão aí em casa, estão perto do computador, ou depois, entre lá. MySpace.com.br Eu já deixei o link pra galera aqui na comunidade do programa também, né? E daí vocês conferem lá, com mais calma aí, bem legal. É... O pessoal tá reclamando aqui que... Até a Juliana falou que é horrível não assistir o upload. Obrigado, Juliana, né? O pessoal acha que não tá conseguindo acessar aqui pela internet, que tá dando erro hoje, né? Não tá entrando aqui pelo site. E daí tem aqui, ó... O Felipe também falou que achou uma antena. Morram de inveja. Tá certo. Vai lá ligar na TV. Deixa eu ver se a galera tá comentando mais alguma coisa, né? É... Vamos lá. É, ó... O Ícaro curtiu o clipe do Metallica aí. Beleza. Cadê, cadê? Não sei o que mais aí. Tá certo. Bom, já que o Ícaro pediu, tem o clipe do Green Day. A gente separou pra ele. E aí, tá na agulha? Então vamos lá. A gente fica pequeno aqui. A gente fica pequeno. E aí, tá na agulha? É que eu vou ter cenário. Vamos lá. Dá algumas Ergras não, né? Enquanto. É o dia. Tem noром pão do J.T. Nossa Aléryção não, né? Tem no Joe que informou o Estados Unidos. Isso há�ulentos momentos realizam. Manor tивают tudo. O que é isso? O que é isso?